Fala galera do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, bom o vídeo de hoje não vai ser um vídeo contando história de personagens nem nada Então caso você aí não queira, tipo um vídeo mais trocando um papo normalzão assim mesmo sabe Se você não quer isso tá, pode sair do vídeo, só que nesse vídeo aqui eu vou falar algumas coisas em relação ao canal Então se você quer saber essas coisas pode continuar no vídeo, vai ser um vídeo bem curto, não vou demorar mais 5 minutos aqui então Então bora lá falar da primeira coisa que é porque tava tendo falta de vídeos, sendo simples e rápido Tava tendo falta de vídeos porque eu meio que dei uma desanimada com o canal, sim galera Mesmo eu fazendo outras coisas aqui, tinha tempo livre pra gravar só que eu não gravava porque tipo eu não tinha ânimo pra gravar Eu falei bem assim cara, eu quero fazer vídeo mas eu não tô animado pra isso E na minha cabeça se eu fizesse um vídeo sem tá animado praquilo, ia sair uma porcaria cara E sempre assim, sempre que fazemos coisas sem a gente querer de fato Sempre sai ruim cara, isso sempre aconteceu na minha vida toda Sempre que eu fazia coisas que eu não queria sempre saia ruim E os vídeos é a mesma coisa, eu falei bem assim Não, quando eu tiver vontade de gravar vídeo, quando eu falava assim Mano, eu quero gravar, quero editar e postar e... sabe Quando isso acontecesse, aí sim eu voltaria E demorou 3 meses pra isso acontecer É complicado, sabe Só que antes de ontem eu falei bem assim Cara, quero gravar vídeo Aí foi o que eu fiz Na verdade eu ia gravar um vídeo sobre o Striker Eureka Porém, antes do vídeo dele Eu primeiro queria fazer um vídeo mais trucando uma ideia com vocês assim Até porque o vídeo dele eu tô fazendo as alterações no roteiro Porque embora tenha ficado legal com bastante informações Por que não colocar coisinhas a mais, né Até porque não custa nada colocar coisinhas a mais E agora indo para a próxima coisa que eu quero falar aqui É que alguns vídeos antigos eu vou refazê-los, tá Principalmente os de Pacific Rim Mas eu não vou refazê-los porque eu tô com falta de criatividade Lógico que não Tem muita coisa que eu posso falar aqui no canal Até porque o canal não é um conteúdo fixo Então tem muitos universos de filmes animes Que eu posso falar aqui no canal Mas eu quero refazê-los antigos Até porque eu gosto bastante deles E eu sinto que um remake deles seria bem legal Até porque se vocês forem comparar A qualidade de áudio, de edição E da minha dicção melhorou muito em relação aos antigos Até porque eu gaguejava e falhava demais nas falas Até porque eu não tava acostumado Aquele negócio de falar e gravar ao mesmo tempo Dava um bug na mente E aí eu meio que gaguejava algumas coisas E tipo, ficava muito estranho, sabe Eu não vou apagar os vídeos antigos Lógico que eu não vou fazer isso Até porque embora a qualidade dele não tenha ficado muito boa Eu quero guardar ali mais como valor simbólico Até porque é a origem do canal Foi onde tudo começou E se eu apagar a marca que foi onde tudo começou Provavelmente eu vou me arrepender disso E eu não quero, tá? Então assim, mesmo não sendo dos melhores vídeos Eles vão ser a marca ali onde o canal teve seu início Então eu vou deixá-los ali, ok E a última coisa que eu quero falar É que... Sobre um papo mais a fundo Que eu quero trocar com vocês Que é o seguinte Pra vocês, pessoal O que é a essência de um canal no YouTube? Muitos vão falar assim Ah, o número de inscritos É visualizações Só que pra mim, galera A essência de um canal É que além de ter visualizações Ter os vídeos É que o dono do canal e os inscritos Terem uma proximidade um pouco maior Como se fosse Ao invés de ser só um cara aleatório Que faz vídeo Você vai ver E depois, sei lá Vai sumir do vídeo do cara Tipo, a gente só vai ver o vídeo Absorver o que ele falou E pronto Eu não quero saber mais nada E pra mim Isso não é a essência de um canal E sim Quando o dono do canal e os inscritos Sei lá Eles trocam ideias como se fossem amigos Inclusive tem muitos donos de canais Que tem inscritos no seu Sei lá Em grupos do Discord e tal Eles trocam uma ideia mais a fundo E é bem isso que eu quero fazer Sabe Eu não quero, tipo Trocar ideia em Discord Até porque eu não uso rede social nenhuma Mas acho que só trocar uma ideia Tipo assim Sei lá Nos comentários dos vídeos Eu acho uma coisa muito boa Sabe Eu acho, tipo assim Muito legal Quando os inscritos Mandam perguntas Que eu vou trocar uma ideia ali E tal Pra responder Inclusive isso aconteceu Num último vídeo que eu fiz Na verdade faz bastante tempo Mas é que o cara comentou recentemente Uma pergunta lá E a gente trocou uma ideia E tal Nos comentários E Uma coisa que eu quero galera É que assim Mandem perguntas aí Nos comentários Mas é tipo assim Descem no comentário E tipo Não precisa só ser sobre Sobre cultura nerd Ou nem nada assim Pergunta o que quiser Pode ser sobre cultura nerd Filme, anime Pergunta pessoal E sim galera Apesar de não parecer Eu sou fã de animes Tá ligado É que eu só não abordei Sobre isso aqui no canal Ainda Mas então Podem fazer qualquer pergunta Que vocês quiserem Sobre Vida pessoal Essas coisas assim E tal Eu não vou me importar De responder Até porque Se eu tô pedindo Pra vocês fazerem Isso seria muito vacilo Se eu não respondesse E também Como eu disse Eu quero ter Vocês mais Do que apenas Inscritos Eu quero ter mais Como amigos Não amigos pessoais Mas web amigos Entende Mas então pessoal É só isso que eu queria Falar mesmo Pra vocês Não se esqueçam Podem mandar Qualquer pergunta Que vocês quiserem Nos comentários Podem ser lá O que você acha De web namoro É uma coisa besta Porém pode perguntar É uma coisa simples Assim que a gente Quer trocar ideia Como se fossem amigos Mas então pessoal É só isso que eu queria Falar mesmo Eu não quero Que o vídeo Fique muito longo Até porque É só coisinha simples É nóis Falou E eu Fui Tchau 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 Tchau